Tóquio, pra mim, outro top 10, né? Por quê? Primeiro que é um centro urbano muito grande, tem uma variedade cultural muito grande, então assim, você encontra de tudo, você tem museu, você tem muita loja, tem muito bairro, tem muita história, né? Tem muitas experiências, é onde também tem muita coisa high-tech, não só loja, mas museu, experiências de tecnologia, tem muita amostra, é muito legal, o Odaiba, pra mim, eu acho que é um centro bem focado nessa parte high-tech, é também onde tá o maior centro otaku, então pra quem curte manga, anime, cosplay, game, tudo isso vai encontrar muito em Akihabara, que tá na foto aí, né? Então pra quem curte cultura otaku, eu acho que é parada fundamental, na verdade, pra mim, em Tóquio, eu acho que é parada fundamental pra todo mundo. Tem os melhores restaurantes, tem muito restaurante premiado no Game Shilan, lá em Tóquio, e também é um ótimo destino pra você fazer compras, e barato, tá? Assim, vale a pena deixar pra fazer compras em Tóquio, porque você, por ter muita oferta, os preços acabam caindo, tá?